Falando no futuro, né gente, pensando no futuro, eu tenho umas perguntas um pouco sobre a Ásia, China, Tailândia, né, como que, o que que o nosso setor deve esperar. Você acha que nós devemos ou podemos confiar nas demandas da China? Como que você vê esse mercado? Olha, o mercado asiático e o mercado africano para alimentos são os melhores mercados que têm. Isso hoje e daqui muitos anos também. Por quê? Porque eles têm, em primeiro lugar, poucas condições de produzir alimentos. Eles têm espaços agricultáveis menores, infinitamente menores, que é a Argentina, não que o Brasil, que o Brasil longe. Eles têm dificuldades hídricas, bem mapeadas. Eles têm uma dificuldade de clima também, em muitas regiões. Então, eles têm dificuldade de produzir alimentos. Claro que, por exemplo, você sabe que como é um país de alta tecnologia e tudo, eles às vezes, ao invés de produzir suínos numa granja como nós aqui, eles fazem edifícios e produzem num edifício, como se fossem moradores e conseguem manter uma boa qualidade de produção. Mas nem isso resolve o problema deles, porque a necessidade deles, você imagine bem o seguinte. A China tem sete Brasis. Então, olha, é muita gente. A Índia tem seis Brasis. Então, é a Índia também que hoje compra nada, é pouco importadora, ela tem uma necessidade imensa. Eles têm, por exemplo, sobre proteína animal, eles são veganos, vegetarianos, mas já tem 300 milhões de indianos comendo carne. E 300 milhões é mais que o Brasil, né? Então, você vê que essas contas, elas valem. As Coreias do Norte, Coreia do Sul, Vietnã, Tailândia. Tailândia é a produtora, é concorrente nossa, boa produtora de aves, boa, desexporta e tudo. Japão, por exemplo, é comprador nosso há 40 anos, e fiel, e vai firme. Então, eles são importadores. A riqueza deles não é o alimento. A riqueza deles é outra. É a tecnologia. O Japão, por exemplo, vende de tudo, mas não vende comida, compra de tudo. Se tu for olhar, e a China é igual. Ela ainda, digamos, se passa por produtora de algumas coisas. Suínos, ela tinha o maior rebanho do mundo. Agora, deu para a suína africana, eles não conseguem conter, porque o suíno deles é solto. Então, ele vai propagando a doença, diferente do Brasil, né? Então, são circunstâncias que vão me dando certa, não é impressão, a certeza de que a gente vai ter mercado por muitos anos. E eu diria assim, nós, da agricultura, suinocultura, proteína animal, temos que olhar, em 100%, temos que olhar 85% na Ásia e na África, e 15% no resto do mundo. América Latina, todo mundo tem uma produção de autossuficiência. A Europa já é um continente meio cansado, já produz, é caro, tudo, mas eles têm de tudo e tudo do jeito deles. Diga-se de passagem, tudo muito bem feito, sabe? É o vinho, é a carne, é tudo, mas eles são um continente bem mais avançado, em se falar de produção de alimentos. Então, o que sobra, realmente, é a África e a Ásia. Sim, esses países em desenvolvimento, né? E o senhor considera que a produção da tailandesa vai impactar os mercados do Brasil na próxima década, que é um competidor que o setor deve ficar de olho? Não, não. A Tailândia é muito pequena, assim, é um país que o limite deles praticamente é o que é hoje. E eles produzem e exportam 10% do que o Brasil produz e exporta de aves, por exemplo. Claro que lá a tecnologia, por ser menor assim, e eles estarem perto do mundo da tecnologia, eles próprios têm, eles têm tudo automatizado e tudo, mas eles chegaram no limite, né? Eles não têm, por exemplo, porque para você ter uma produção de aves, de suínos, você tem que ter o alimento também, né? E o que é o alimento? Ou os cereais de inverno, ou o mídio, ou o farelo de soja, ou as culturas de inverno. Eles têm muita dificuldade, eles produzem muito pouco, e eles daí, eternamente, têm essa dificuldade. A própria Arábia Saudita e os países islâmicos, eles se aventuraram a ter uma produção própria, para ter menos dependência. Mas foi até um limite, e depois já vem o problema deles. Ou o calor excessivo, ou o sol, ou isso, aquilo, causa doenças, problemas e tudo, e eles terminam recuando e se entregando, e comprando dos países que podem produzir, como é o nosso caso. Claro. Sim, porque, querendo ou não, o custo da produção no Brasil, por toda a nossa questão climática, territorial, acaba sendo muito competitivo, às vezes batendo para a produção interna, de outros países que têm outras complicações, como temperatura extrema, nesse caso da Arábia Saudita. É isso aí. Eles têm muita dificuldade. Por exemplo, o Egito, ele chegou lá pelas tantas, a deixar de comprar do Brasil, anunciou que eles iam partir para uma produção própria. Lá pelas tantas, eles esqueceram que tinha que controlar as doenças, e tiveram pragas, problemas, e se entregaram e voltaram a comprar do Brasil, e muito. A Rússia, por exemplo, ela todos os anos, há 20 anos, eu ouço que ela vai ser autossuficiente em casa de aves. Não pode, porque temperatura média, 5 graus negativos, eles têm que pôr um aviário climatizado, que sai uma fortuna, e mesmo assim, você sabe que é muito diferente do clima natural que você tem no Brasil. Uma coisa é o calor de uma estufa, e outra é o calor do sol, então tem tudo isso também para ver. A gente está muito tranquilo nesse sentido. Sim, a gente tem uma situação privilegiada, que eu acho que com certeza foi o que possibilitou a gente chegar onde estamos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.